Hei, 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 professora Denilson, por aqui, com mais uma super videoaula. O uso de dones no georreferenciamento. E o que é que acontece? A lei 10.267, na sua terceira edição, né? Ela toche que o censuramento remoto poderia ser utilizado em processos desde o referenciamento. Até vou vir aqui e vou ter mostrado, ó, no manual técnico de posicionamento. Tem essa seção 5, na página 26, que a mesma aborda, né, o posicionamento pelo censuramento remoto. Sendo que diz o seguinte, dentre as possibilidades do uso, né, do censuramento remoto, É aplicado usar o georreferenciamento, né, são aceitas essas 4 opções aqui. A edofotogrametria, opa, como assim? Dones se encaixam na edofotogrametria, né? E a partir daí, então, os profissionais começaram a ter essa dúvida. Opa, pode-se usar dones? Como que deve-se proceder? Além disso, né, radar aerodotransportado, laser scanner e sensores orbitais, né, os satélites. E o que mais que essa seção do manual técnico traz? Que, ó, o profissional tem que estar habilitado junto à ANAC. Isso mesmo, além disso, diz aqui, depois aqui embaixo ele reforça, né, dizendo importante. Não se aplica, preste atenção, o posicionamento por censuramento remoto. Na determinação foi mal de vértices do tipo M, vértices em limites por cerca e vértices referentes à mudança de confrontação. Então, com base nisso, o manual técnico de posicionamento deixou essa lacuna. Opa, pode-se utilizar dones? Podem. Como que deve ser feita essa utilização? Qual o procedimento? Que cuidados que os profissionais devem ter? E por causa disso, no dia 19 de fevereiro de 2018, foi homologada a norma de execução nº 2, que aborda exatamente esta temática. E essa norma, ela diz que o georreferenciamento, ele pode, pode sim, né, no caso, ser realizado com dones. Podem, somente em pontos do tipo P e V, e quando as feições definidoras destes limites forem foto-identificáveis. Com isso, nós temos um problema, cara, tá? Tudo bem, pontos do tipo M, é complicado mesmo, não teria como. Só que pontos do tipo P e V, quando que diz que forem foto-identificáveis, isso significa o quê? Sabe aquele pontinho, aquela beidada, no caso, de córrego, em uma área de mata atlântica? Cara, não tem como pegar. Sabe aquele ponto de dentro de um mato? Não tem como pegar. Só se o ponto for foto-identificável. Ou seja, mata atlântica, esquece, é 99,99% dos pontos possuem um mato em cima. Não tem como você ver e foto-identificar estes pontos em uma imagem feita por um doni. Perceba isso, que dá, no caso, para utilizar donos em locais como campo, caatinga, em outros locais que o terreno não possua uma vegetação densa. Então, isso é muito importante. Além disso, existe uma série de exigências que o levantamento de dados com o uso de donos deve respeitar. Primeiramente, a resolução espacial aqui, homologou, acho que eu toquei aqui, que a resolução espacial, no caso, é de 10 pixels por 10 pixels, né, 10 pixels quadrados. Só que a maioria dos donos já obedece isso naturalmente. Já possui uma resolução na casa de 2, 3 pixels, ou até melhor, né, até de 1 pixel. Podem, varia de drone para drone, é importante cuidar disso, hein. Lá no manual técnico, lá no software de tratamento destes dados, diz isso. Cuide isso, é importante. Qual que é o tamanho do pixel? Além disso, ó, a necessidade de avaliação da acudácea posicional. Sendo que estes dados, né, essa acudácea tem que obedecer dos seguintes critérios. Uso de, no mínimo, 20 pontos, isso mesmo, 20 pontos de verificação, que deverão ser, né, devidamente sinalizados em campo. Estes pontos devem estar distribuídos e devem ser de, no mínimo, 20. Além disso, um teste estatístico, né, que comprove a normalidade, que é, no caso, usando o método. Na casa dos 95% de confiança, foi mal, usando o método Chapiru-Wilk. Teste de tendência ao nível de 90% com o teste T-Student. É que comprove, né, a não tendenciosidade dos dados. E, 100% das discrepâncias posicionais seriam menor a precisão posicional. Lembre-se, pontos do tipo M, P e V, né, no caso, o M não se aplica, né, então, acaba sendo P, que é de 3 metros, e V, que é de 7 metros. Além disso, a necessidade do arquivamento dos dados, né, assim como que em processos de georreferenciamento, é responsabilidade do agro-mensor manter estes dados. E o agro-mensor, ele deve manter uma série de materiais. Vamos ver quais que são. Os seguintes relatórios, no caso, de processamento do levantamento aéreo, de processamento dos pontos de controle, de ajustamento dos pontos de controle, também relatório de controle de qualidade posicional aqui, né, com a avaliação da acurácia posicional absoluta. Daí, além disso, temos as imagens aéreas orto-retificadas, licença, né, ou seja, o profissional tem que ser homologado, ou seja, além de ser homologado, o profissional tem que ir conseguindo uma licença de voo, junto à ANAC, e tem que manter esta licença. Então, resumindo, uso de donos no georreferenciamento. As exigências são muitas, e haja vista essa necessidade dos pontos serem foto-identificáveis. Vamos combinar uma coisa. São raras situações nas quais vale a pena utilizar-se idones. Então, toda essa aula é da isso. Eu vou disponibilizar dos slides abaixo do vídeo. E nós nos vemos em uma próxima videoaula. Até mais!